Olá, bom dia! Quinta-feira, 11 de maio de 2023, o Jornal da Alese está no ar e nós começamos com os pronunciamentos da sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. A chegada de projetos de autoria do Governo do Estado para votação foi um dos assuntos abordados pelos parlamentares. O pequeno expediente foi aberto pelo pronunciamento do deputado Geórgio Passos do Cidadania, que usou a tribuna para falar sobre a chegada de projetos do Executivo para serem votados na Casa Legislativa e também fazer um convite aos parlamentares para participarem nesta quinta-feira de um encontro com o presidente da Agresi, que virá à Assembleia. O deputado também citou a visita feita por uma comissão de parlamentares ao Porto Digital, em Pernambuco. Acabamos de receber, na verdade, um projeto de lei do governo, onde prorroga a questão do abono e onde faz também a incorporação dos R$ 100. Lamentar que um projeto desse, que poderia ter sido, inclusive, se chegasse antes, entrado na pauta de ontem, vamos ter que votar, possivelmente, hoje, praticamente com duas horas apenas do recebimento da matéria. Então fica aqui também já esse registro. O segundo orador do dia foi o deputado Marcos Oliveira, do PL, que utilizou a tribuna para falar sobre problemas enfrentados por alunos de uma escola estadual de Gararu, no interior sergipano. A gente trouxe uma situação na cidade de Gararu, onde uma escola estadual está tendo aí uma ebulição de informações sobre uma mudança para um outro local que é na zona rural. E os alunos pedem a sensibilidade. Nosso presidente também, Jefferson, está a par da situação, fez o pleito ao governador. E a gente aqui se somando para que isso seja solucionado e se mantenha os alunos na cidade de Gararu, porque é muito mais confortável, é muito mais seguro, é muito mais interessante uma situação que já está posta. Na sequência, a deputada Linda Brasil do PSOL destacou em seu pronunciamento a chegada de projetos do governo do estado para serem votados na lese e que, segundo a parlamentar, deveriam ser avaliados com mais calma antes de serem apreciados e votados. A gente recebeu já dois projetos importantes em cima da hora, sem a gente poder avaliar, discutir com a categoria que pelo menos fosse adiado para a próxima semana, principalmente do abono, depois da reunião que vai ter com o Sintese. O deputado Luciano Pimentel do PP citou uma visita feita por ele a uma instituição em Penedo, no estado de Alagoas, que atua em prol das pessoas com deficiência. Muitos dos sergipanos do Baixo São Francisco têm esse atendimento lá nessa associação no município de Penedo. Eu fiz relatar nessa casa a importância dessa entidade e como a sociedade, uma pessoa, iniciou um trabalho que hoje é uma repercussão tão significativa, um atendimento tão grande da população. O deputado Ibrahim de Valmir, do PV, utilizou o espaço para falar sobre a programação dos festejos juninos no estado e pedir o apoio dos parlamentares e do governo para o fortalecimento dos artistas locais. O meu agradecimento ao governador do estado de Sergipe, que fez uma programação muito boa para o estado de Sergipe, que o nosso projeto talvez venha a melhorar essa programação do próximo ano. Onde a gente pede, e aí eu peço o apoio de todos vocês, meus caros colegas deputados, que todos os eventos dentro do estado de Sergipe, que tenham, minha amiga Lidiane, dinheiro público, que 80% das atrações sejam do estado de Sergipe. Ontem também teve votação de projetos na Lese. Duas proposituras do Poder Executivo foram apreciadas e aprovadas pelos deputados. Os dois projetos enviados pelo governo do estado buscam garantir o pagamento de abonos salariais a categorias de servidores do estado. O PL 180 barra 2023 institui a gratificação por atividade pericial agregada, também titulada como GAPA, e visa garantir a manutenção de uma gratificação aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Perícias, a COGERP, órgão ligado à Secretaria do Estado da Segurança Pública. O projeto foi aprovado nas comissões e em plenário, com apoio inclusive da bancada da oposição. O GAPA traz uma gratificação que vai ser estendida agora para os servidores da perícia em determinadas licenças, exemplo, licença para tratamento de saúde, ou seja, faz com que o servidor tenha uma certa tranquilidade, mesmo no afastamento, ele ter direito a continuar recebendo uma gratificação. Na análise do líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, Cristiano Cavalcante, o PL 180 reforça o compromisso do estado com a valorização do servidor público estadual. É um pleito legítimo e o governador Fábio Mitidieri está, mais uma vez, fazendo um gol de placa com o funcionalismo público, mostrando a sua política de valorização, de elevar a autoestima do funcionário público estadual daqui de Sergipe. Os deputados também discutiram outro projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, o PL 181-2023, que prorroga o pagamento do abono para o magistério até o mês de dezembro deste ano. Garantindo o pagamento de R$ 832,57 e incorporando ao salário mais R$ 100,00 que passam a ser pagos aos professores ativos e inativos. Para os deputados da oposição, uma medida que poderia ser melhor discutida com a categoria. O próprio projeto disse que a lei só vai entrar em vigor no dia 1º de junho, então dava tempo para dialogar, dava tempo para o pessoal do sindicato conversar com o governador e depois, na semana que vem, como estava previsto, essa votação aconteceria na próxima quinta-feira. Mas estaremos aqui atentos, esperando que o governador cumpra com a sua palavra, que recomponha essa carreira do magistério e que a gente possa acabar definitivamente com essa questão de abono, que prejudica principalmente o inativo. O deputado Cristiano Cavalcante fez questão de afirmar que a aprovação do projeto não impedirá que as discussões sigam acontecendo entre o governo e os representantes da categoria. Nesse primeiro momento, nós estamos cumprindo esse compromisso, a palavra dada pelo governador Fábio Mitidieri de vir esse projeto para casa e ser votado. Porém, o diálogo sobre a retomada da carreira, ele continua. Já tem reunião, inclusive, com o sindicato amanhã ou é sexta-feira, se não me falha a memória, e eles vão sentar, vão discutir, vão dialogar, porque esse é o melhor caminho para que esse pleito tão importante e legítimo do Sintese dos professores, ele seja realmente acatado. Os jovens brasileiros que completaram 15 anos agora têm a possibilidade de tirar o título de eleitor. Desde 2021, o Tribunal Superior Eleitoral permite que esses jovens emitam títulos, mesmo que só possam votar quando completarem 16 anos. Exatamente. É um marco muito importante na vida desses adolescentes, já que o título de eleitor representa o exercício da cidadania plena. Lembrando que essa resolução é de 2021, mas foi efetivada agora, recente, no mês de abril. E eu converso, para dar maiores explicações sobre o assunto, o Abdora Coutinho, que é chefe de sessão de fiscalização de cadastro eleitoral do TRE aqui em estado de Sergipe. Ou seja, esses adolescentes que já podem fazer esse exercício do seu voto, eles podem ir lá, se inscrever, tirar o título de eleitor a partir dos 15 anos, é isso? Exatamente. A partir dos 15 anos, ele pode se dirigir aos cartórios eleitorais do interior, ou também a nossa central aqui, que é a nossa central agora, ela está lá no próximo ao SESI, no complexo do SESI, certo? E você também pode tirar o título eleitoral pela internet, através do notebook, ou tablet, ou um computador. E o celular também. Lá na página do TSE, vai estar o auto-atendimento, onde você vai clicar, vai ter todas as instruções possíveis, o que você deve levar, o comprovante. Não vai precisar de acompanhamento dos pais, que hoje a garotada, hoje ela está bem, né? Então, não vai precisar disso. Ou seja, maior facilidade, né? E na palma da sua mão, que é com o telefone, entra no site indicado, faz lá esse cadastro, bem rápido e prático. Prático, prático demais. Você só vai levar um documento de identificação, certo, e um comprovante atual da residência. Certo? E não precisa, repito, não precisa do acompanhamento dos pais. Mas vai que tenha aquele adolescente que mesmo assim tenha um medinho, e o pai pode acompanhar, né? Mas isso acontece, que a gente passou essa situação agora, é só uma deixa aí, que nós estamos fazendo um atendimento itinerante aí no interior. E realmente, nós fizemos dois atendimentos, nesses dois, os adolescentes estavam com os pais. Por receio, né? Primeira vez, tudo novo. É, justamente, é interessante. A gente ficou assim até, eu tenho minha colega Maria Elizabeth, que nós estávamos na BI. O carinho e a alegria e a felicidade dele sair com o título na mão. Isso deixou a gente muito feliz. Existe algum prazo, né? Esse adolescente vai levar essa documentação, e existe algum prazo aí para retirar esse título? Tem, até meados de maio. Até agora não saiu o nosso calendário eleitoral, onde ele determina até aquele dia que os eleitores têm que comparecer ao cartório para tirar o título eleitoral. Ou seja, fica atento. Fica atento, é só ficar atento com a divulgação postar pelo parte do TRE e do TSE. Muito obrigada, Midorah, pelas informações. E tá aí, esses jovens, adolescentes, 15 anos, sei que tem aí 15 anos, corre aí para tirar o seu título de eleitor. Segue no estúdio. Daqui a pouco, a Escola do Legislativo realiza mais um curso em parceria com a Fundate. E os impactos das festas juninas na economia sergipana. Nós voltamos já. Nesta cidade do litoral norte de Sergipe, a educação é fundamental para a população. Por isso, é importante avançar os índices educacionais, especialmente o IDEB. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Pirambu, os desafios são muitos, mas os gestores e professores vão além do conteúdo e oferecem apoio sócio-emocional aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Em parte, também, às vezes, a proximidade com a capital, algumas ofertas de trabalho que não são oferecidas, também mais próximas dentro da comunidade. Maternidade precoce, estrutura familiar, que às vezes também atrapalha o desenvolvimento do estudante nesse âmbito de aprendizagem, de desenvolvimento, de busca por algo melhor. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. Em Santo Amaro das Brotas, a carcine cultura é a parte importante da economia do município. Em 2020, a cidade produziu mais de uma tonelada de camarão. Junto com os outros municípios do estado, Santo Amaro contribui para destacar Sergipe entre os quatro principais produtores de camarão em viveiro escavado do Brasil, com mais de 4.500 toneladas. 95% desse total são resultado do trabalho de pequenos e microprodutores, aqueles que trabalham com apenas um ou dois viveiros. Em Sergipe, a Lei da Carcine Cultura, atualizada pela Alese, ampara a atividade, trazendo segurança à categoria, além de zelar pela preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a comunidade. Lei da Carcine Cultura. O caminho legal para empreender. Assembleia Legislativa de Sergipe. O período das festas juninas está se aproximando e Sergipe já começou a se preparar para as comemorações. Além de fortalecer as tradições culturais do nosso estado, a época também é importante para movimentar a economia sergipana. Com a proximidade dos festejos juninos, o estado de Sergipe se prepara para receber uma intensa programação cultural que promete movimentar e aquecer a economia local. Os festejos juninos em Sergipe são tradicionalmente conhecidos pela sua rica programação cultural. Durante todo o mês de junho, esse espaço de eventos aqui na Orla vai ser palco de muito forró, não só para os moradores locais, mas também para os turistas ávidos por vivenciar essa experiência única. A Lei Estadual 8.587 de 2019, que declara o forró como patrimônio cultural imaterial de Sergipe, fortaleceu a importância dessas festividades e reforçou o potencial econômico que elas trazem para o estado. Para o vice-presidente da Abrazel, os festejos juninos representam uma oportunidade única para o setor de bares e restaurantes e que os estabelecimentos estão se preparando para atender a demanda esperada durante esse período. Esse tão aguardado momento chegou e vai movimentar demais o setor de turismo de um modo geral e a gastronomia encabeça esse setor. Então a expectativa está muito alta para esse mês, essa retomada dos festejos e dessa forma, com 30 dias de festa em nossa capital, aqui na Orla, onde o turista vai ser muito bem acolhido, onde vai ter hospedagem, gastronomia, cultura, enfim, vai ser 30 dias aí do Sergipano mostrar para o Brasil o que a gente é. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe também ressaltou a importância dos festejos juninos para o setor hoteleiro. Com a projeção de aumento no fluxo de visitantes durante o período junino, a ocupação hoteleira tende a crescer consideravelmente. Recebemos mais uma grande notícia para o turismo, que foi a divulgação da programação do São João da Orla de Atalaia. Um pleito antigo da rede hoteleira e do treino turístico, que era a realização da festa da Orla do São João durante os 30 dias. São João da Orla que é conhecido por ser um São João de turistas, um São João de família, um São João que tradicionalmente começa e termina mais cedo com a apresentação de grupos folclóricos, atrações nacionais e principalmente atrações locais, valorizando nossos artistas da terra. Inclusive, outra grande notícia é que nós temos essa programação agora com antecedência. Então, nós temos que divulgar, promover para tentar trazer mais turistas aqui para o nosso estado. Então, a BH, a partir de então, tentará fazer contato com as operadoras, com todos os seus parceiros, divulgando essa programação artística e cultural para que a gente possa aumentar a ocupação dos hotéis, movimentar mais ainda a economia, gerando emprego e rendas e fazendo com que o mês de junho seja o segundo melhor mês para a rede hoteleira em termos de ocupação, atrás apenas de janeiro. Nosso setor, a nossa secretaria é a indústria sem chaminé. É aquele setor que gera renda e emprego de imediato. Então, o turista chega, gasta no táxi, vai para o hotel, gasta no hotel, vai para o bar, vai para o restaurante, enfim. A economia já está girando isso aí. Então, isso é fundamental. E hoje, o turista, o povo sergipano quer ter uma qualidade de vida diferenciada. A gente passou dessa pandemia, todo mundo estressado, e agora vêm esses eventos que estamos crescendo a cada dia que passa. Graças a Deus, desde o final do ano passado para cá, a gente tem crescido nos números. A gente já está com praticamente os números da pré-pandemia. Isso é fundamental. Com a expectativa de se tornar um dos principais destinos turísticos do país, Sergipe se posiciona como uma opção diversificada e atrativa para os visitantes. E os festejos juninos desempenham um papel fundamental nesse processo, contribuindo para a divulgação e consolidação do Estado como um local rico em cultura, hospitalidade e beleza natural. De acordo com Marcos Franco, com a união de esforços entre os setores público e privado, espera-se que essa tradição continue crescendo e trazendo benefícios duradouros para Sergipe. A reivindicação do trade, por exemplo, para o ano-calendário dos 12 meses que a gente divulgou lá na Orla, isso foi fundamental. A gente já tem mais de 1.100 eventos já registrados, cadastrados. Isso facilita o nosso planejamento para com as aéreas, para com os bares, restaurantes, hotéis. Enfim, a gente está trabalhando dia e outurnamente com as companhias aéreas para aumentar o número de voos, melhorar horários de voos e principalmente também o custo dos voos, que a gente sabe. Então, com o planejamento, se Deus quiser, vamos conseguir tudo isso e estamos conseguindo. Além de promover a cultura e fomentar o turismo, os investimentos nos festejos juninos proporcionam a geração de emprego, renda em diversos setores. Nós vamos entender melhor esses impactos econômicos dessa época aqui no Estado com Rodrigo Rocha, que é economista da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Rodrigo, essa é uma época maravilhosa para movimentar a economia e a gente já começa a sentir isso com o lançamento dessa programação e de várias coisas que ainda no mês de maio já começam a acontecer. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. A gente viu aí muitas informações ao longo dessa matéria que mostram justamente o impacto que essas festas juninas têm na economia. Quando a gente fala da economia, a gente tem que entender que ela é toda encadeada. Quando você tem demanda em determinado segmento, esse segmento vai demandando de outros segmentos que vão demandando de outros segmentos e isso vai gerando todo um efeito positivo de forma mais generalizada na economia. E é isso que os festas juninas trazem para a nossa economia. Como a gente agora conseguiu, em especial, ter uma programação com muita antecedência, isso facilita a divulgação e a atração de turistas. O que se tinha historicamente eram os turistas que vinham mais das proximidades, porque já estavam ali, pegavam um carro, uma hora, duas horas, três horas de estrada e conseguiam chegar aqui mais facilmente. Quando a gente divulga com antecedência, aí você tem um impacto, uma possibilidade de atrair um público muito maior, em especial depois do período de pandemia que a gente passou aí, onde você teve ali algumas atividades econômicas bastante especificadas, em especial a parte de bares, restaurantes, eventos em geral. Muitas empresas fazem uma festinha junina. Então, os artistas também que sofreram bastante ali durante a pandemia, eles passam a ter uma oportunidade muito maior de poder apresentar seus serviços e, assim, garantir uma renda que se espalha por toda a economia. Isso mesmo. Essa divulgação antecipada, ela potencializa muito essa questão do turismo, dos turistas que vêm de mais longe, porque a gente tradicionalmente tem já aquele fluxo, muitos da Bahia, também no estado de Alagoas, Pernambuco, mas quando você tem essa antecipação, você pode atrair, claro, turistas de outros estados do país e isso potencializa ainda mais os resultados, que com certeza a gente vai ver daqui pra frente, até o final de junho. Esse é o objetivo. Rodrigo, além dessa questão do turismo, a gente tem uma cadeia enorme que é movimentada dentro do estado, em relação aos feces juninos, né? São muitos setores que acabam sendo impactados positivamente. Exatamente. Quando a gente olha para o ano passado, o Ministério do Turismo chegou a fazer uma estimativa de 3,4 bilhões onde a gente teve de movimentação na economia brasileira. E Sergipe agora tem o potencial de trazer uma boa parte desses turistas para cá, trazendo boa parte desse dinheiro para a economia sergipana. E aí isso se espalha, porque como colocaram também durante a matéria, o turista já chega gastando. Quando ele desce ali no nosso aeroporto, ou quando ele entra no nosso estado de carro, a partir daquele momento, se entrou de carro, vai abastecer o seu carro aqui dentro do estado e vai consumir combustível dos nossos costos. Ele vai fazer um lanche numa lanchonete, ele vai chegar num hotel ou alugar. Você tem aqueles aluguetes por aplicativos, onde você pode alugar uma casa, um quarto, o próprio hotel diretamente recebendo. E aí você tem essa sequência, alimentos típicos da época, as comidas típicas, elas têm uma produção, uma necessidade de produção maior. Acaba também demandando mais da própria indústria, que vai ter que produzir esse alimento para colocar a disposição dos bares, dos restaurantes, e das pessoas que fazem aquelas fundas típicas ali, para colocar no mercadinho, para vender. Quando essas pessoas circulam na sociedade, elas circulam gastando. E esse dinheiro vai se espalhando por toda a economia, seja fácil. Isso, isso é muito importante, porque como você pontuou inicialmente, a gente saiu de um período que foi muito duro para o setor de entretenimento aqui no nosso estado, por causa da pandemia, ou seja, o setor, acho que um dos mais impactados. E agora a gente tem uma possibilidade de retomada, até como o secretário do Turismo, o Marcos Franco, pontuou, a gente tem a possibilidade de voltar a ter aqueles índices positivos que tivemos antes da pandemia, naquele São João que antecedeu os dois anos de pandemia. E essa é a grande expectativa. Eu queria que você falasse um pouquinho se, de fato, pelo que você já está percebendo dessa movimentação, dessa programação antecipada, a gente teve agora essa semana o início da Segundona do Turista, que segue até o final do ano, que também é um projeto importante para movimentar a economia local, se você já pode sentir, de fato, que a gente vai ter, economicamente falando, algo positivo em comparação àquele período pré-pandemia. É exatamente isso que os números têm demonstrado em todos os setores. A gente tem setores que ainda estão sofrendo alguns impactos, mas, de forma geral, o que a gente tem é uma situação onde, em 2020 e 2021 em especial, os números foram terríveis, a gente teve uma diminuição das atividades econômicas, fora o impacto na vida das pessoas que foram perdidas, mas, do lado da economia, a gente também teve um impacto muito forte, que ficou ali entre 2020 e 2021 muito impactante. Quando a gente olha para 2022, a gente já teve uma grande recuperação, mas a expectativa é que agora, em 2023, aí sim, a gente consiga ver números melhores em vários setores e, como já colocado aqui, em especial em setores que tiveram que fechar suas portas, porque, quando a gente fala de uma pandemia como a gente viveu, a circulação estava prejudicada, a circulação das pessoas. E, em um ambiente desse onde a circulação está prejudicada, bares, restaurantes, hotéis, eventos em geral, acabam sendo totalmente paralisados ou drasticamente paralisados, gerando, então, esse problema para essas atividades econômicas. Quando a gente tem essa possibilidade de circulação com total liberdade, com total tranquilidade, isso faz com que as pessoas não só possam, mas tenham a vontade de circular. Porque muita gente, mesmo depois daquele período mais ruim, mais forte da pandemia, muita gente ainda ficou com medo de circular, tinha aquele medo de sair de casa, de ir para aglomerações. Quando a gente tem esse momento agora de tranquilidade da população, isso traz o desejo de sair, de contraternizar com os amigos. E a festa junina é uma tradição que a gente tem aqui, em especial no Nordeste e no estado de Sergipe, e que, com certeza, vai fazer as famílias quererem se reunir na porta das casas, nos condomínios, nos eventos que estão sendo proporcionados pelo governo do estado, em parceria com o setor privado. Isso tudo vai, então, fazendo com que a gente tenha essa expectativa de que, esse ano, a gente consiga superar os números que a gente teve antes da pandemia nessas festas juninas. Exatamente. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e, viu, um bom dia. Eu que agradeço, sempre um prazer contribuir. Um ótimo dia para você e para todos que estão nos acompanhando. Obrigada. E a Escola do Legislativo de Sergipe, em parceria com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate, iniciou ontem um curso de manipulação de alimentos. O objetivo é aperfeiçoar as técnicas de armazenamento e cuidados com os produtos. O curso aconteceu no auditório da Escola do Legislativo e reuniu representantes dos setores de bebidas e alimentação. Para a Sara, que trabalha no ramo de bebidas desde muito nova com a mãe, a oficina foi extremamente esclarecedora e trouxe informações valiosas para a sua área de atuação. Muito bom, né? A gente chegou a aprender várias coisas que nunca imaginaria de se fazer com os alimentos e passou agora a botar só em prática os aprendizados que a gente pegou, apesar que foi um dia só, de manhã até de tarde, mas foi muito bom, muito legal. Já a Martiane destacou a relevância das boas práticas de manipulação de alimentos para a saúde dos consumidores. Vai melhorar muito o meu ramo, porque eu estou passando agora para trabalhar com espetinho e aí aproveitei essa oportunidade e estou aqui, né? Esperando agora o certificado, conferindo, vai dar tudo certo para as vendas que vão vir por aí, né? São João e diversas que vêm muito no estado. A oficina administrada pela nutricionista Júlia Maciel reuniu mais de 70 participantes ávidos por aprimorar seus conhecimentos na área de manipulação de alimentos. Durante o curso foram abordados os temas como higiene pessoal, armazenamento adequado, controle de temperatura e boas práticas. A grande importância é que a gente está muito próximo dos festejos juninos, que acabam aumentando a manipulação, a venda de alimentos. Então a gente capacitou essas pessoas para que elas possam manusear esses alimentos de uma forma mais segura, propiciando também para a população os alimentos mais seguros nas ruas. Ao final da oficina, os participantes receberam certificados de conclusão, reconhecendo sua dedicação em adquirir conhecimentos que contribuem para elevar o nível de excelência de cada setor. Esse curso é uma oficina de duração de oito horas, né? E é uma oficina que além de você estar levando conhecimento, trocando informações, atualizando sobre o manejo, como manusear seus alimentos, ele gera renda, que é o mais importante. Para além de estar levando conhecimento, a gente está gerando renda. Então você veja que aqui a unidade está lotada, a gente vai ter a segunda turma também com a turma fechada. Então é isso, eu acho que é afundar, tem parceria com a ELESE, que isso aqui é bom destacar, né? São os agentes que são envolvidos, a gente consegue de fato realizar, atender, na verdade, a missão da fundação, através dessa parceria com a ELESE, que cede o espaço, que tem todo o acolhimento, para que a gente possa juntos, enquanto parceiros, realizar esse evento. E a gente fica por aqui, outras notícias, você confere em nossas redes sociais, no Face, no Instagram, através do arroba TVALESE 5.2, no Twitter, arroba TVALESE, e no QR Code, aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! Um bom dia para você e até mais!